A Comissão de Segurança Pública aprovou um projeto de lei que garante prioridade na tramitação de processos judiciais que envolvam estupro ou feminicídio. A matéria que segue para a Comissão de Direitos Humanos recebeu emenda substitutiva global para a retirada de trechos que poderiam ser considerados inconstitucionais. Outro projeto aprovado na mesma reunião e que também segue para a Comissão de Direitos Humanos é o que estabelece um programa de recuperação de dependentes químicos no sistema prisional de Santa Catarina. A matéria prevê que a adesão ao tratamento deve ser voluntária e que a Secretaria de Administração Prisional poderá fazer parcerias com universidades, instituições de saúde e outras entidades para oferecer o tratamento. Na mesma reunião, também foi aprovado o projeto que institui a política de combate ao abgeato e outros crimes nas áreas rurais. Abgeato é o roubo ou furto de animais de carga ou parabate que sejam domesticados. A matéria cria mecanismos para viabilizar operações especializadas de segurança pública e prevê, entre outras ações, a realização de rondas permanentes na área rural e o uso de tecnologia para monitoramento. O projeto segue para a Comissão de Agricultura e Política Rural. Comissão de Agricultura e Política Rural.